Olá, muito boa noite pra você. Muito antes da morte de 125 operárias em uma fábrica têxtil há quase 100 anos nos Estados Unidos, mobilizações de mulheres, melhores condições de trabalho, melhores salários e pelo voto feminino motivaram a Organização das Nações Unidas a oficializar em 1975 o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Hoje a data celebra principalmente a luta pela igualdade de gênero, mas há muitas outras vertentes que apontam para um empoderamento feminino cada vez maior. Esse é o tema do debate TVE deste 8 de março que já está no ar. A gente lembra sempre que o programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e também no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp através do 984-516352. E se a igualdade de gênero é a tônica dos debates e mobilizações do Dia Internacional da Mulher, o programa desta noite vai mostrar que os homens já estão sendo superados por elas, com certeza. Um exemplo são as 23 mulheres destacadas no livro Empreendedorismo Feminino, protagonistas de nossas vidas. De autoria, de Letícia Roupi e também professora de administração da Escola de Negócios da PUC, consultora do programa de redes de cooperação do governo do Estado, administradora de empresas Ionara Rec, uma das nossas convidadas do debate TVE. E dividindo também ela com a bancada do programa, a diretora do Planetário da Capital e professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS, Daniela Pavani. Lá ela coordena o projeto de extensão Meninas da Ciência, que visa atrair jovens mulheres para carreiras de ciência e tecnologia e também torná-los agentes no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. O projeto existe há mais de três anos. O objetivo vem sendo cumprido conforme esse planejado, Daniela. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de trazer aqui o nosso programa. Ele vem cumprindo o seu objetivo. Nós estamos, assim, muito felizes com o resultado do nosso programa. Ele foi iniciado, na verdade, em 2014. Então, já são cinco anos. E ele busca trabalhar com jovens na escola, na educação básica, ensino fundamental e ensino básico, ensino médio. E trabalhar com as meninas a ideia de que as carreiras de ciência e tecnologia são também um espaço profissional para elas. Mas, para isso, a gente precisa discutir e trabalhar estereótipos de gênero, o machismo na nossa sociedade. E, principalmente, vencer a violência contra a mulher no espaço escolar, universidade, no mundo corporativo. Então, uma série de coisas que precisam ser realizadas. Pois é, não é tão simples assim. E tem isso, essa barreira ainda, de fato, existe. Quer dizer, preparar as meninas, ensinar as meninas. Eu quero saber se são meninas, meninas mesmo, a idade delas. Mas, também, enfrentar. Existe essa preocupação? É necessário isso? Essa barreira é grande mesmo, assim, hoje em dia? Ela é grande porque ela está imersa na nossa sociedade. É uma divisão social do papel da mulher e do homem que já começa na nossa escola, que é permeada e que é vivida pela sociedade. Professoras, professores, corpo técnico, as próprias famílias. Então, desde a mais tenra idade, as meninas já vão sendo direcionadas, mesmo que não de uma forma predisposta ou organizada para a escola, de que elas devem ir para determinadas áreas, de que elas são mais aptas para determinadas áreas. Isso já começa com 5, 6, 7 anos de idade. Então, a gente atua em escolas desde séries iniciais, trabalhando com divulgação científica para meninos e meninas, trabalhando com formação de professores e professoras. E, depois, também com atividades específicas para as meninas de 5º ano, 6º, 9º, ensino médio. Aí, nós vamos bolando as atividades de acordo com a faixa etária. Muito bem. E aqui, ao meu lado, a gente também tem aqui a Ionara Reck, que trouxe um livro que eu fiquei curioso ali. Empreendedorismo Feminino, Protagonistas de Nossas Vidas. Também tem cientista aí nesse empreendedorismo também, que nem a Daniela, assim? Como é que funciona isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Daniela. Prazer estar aqui com todos vocês. Tenho cientista da área de ciências sociais, na verdade, né? Porque nós somos pesquisadoras e professoras. A professora Letícia é da área de economia, eu da área de administração, né? Então, na nossa escola de negócios, a gente conduziu, ao longo de 2016 e 2017, uma série de eventos e iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino. E um dos principais resultados, vamos dizer, desse contato que nós tivemos com as mulheres, ele está materializado neste livro, né? Foi através desses eventos que nós conhecemos histórias maravilhosas de mulheres que têm o desafio, claro, que têm o desafio diário de lidar com a carga de trabalho, né? Dentro das organizações ou mesmo as empreendedoras, porque a gente tem muita história de mulheres empreendedoras dentro desse livro. Juntamente com a família, com os filhos, com esses desafios que a própria Daniela, desculpa, comentou, que vem de uma sociedade que tem um pouco ainda, talvez muito, desse preconceito em relação à mulher, também no mercado de trabalho, independente de ser só nas ciências mais tecnológicas, mas também em outras áreas, né? Pois é, porque a gente já tem dificuldade da mulher como funcionária, né? Já tem a questão do assédio, já tem a questão dos cargos, tem a questão que a gente vai falar depois da própria remuneração. Agora, imagina a mulher empreendedora, então, empresária, dona do seu negócio, daí fica um pouco mais complicado, né? Fica um pouco mais complicado, quer dizer, existe um pouco desse estereótipo também de que o lugar desse poder ou dessa... Quem ocuparia, vamos dizer assim, esse poder nas empresas deveriam ser homens, né? Mas a gente tem cada vez mais uma participação maior das mulheres iniciando as suas atividades sozinhas, os seus negócios sozinhas, em vários setores, né? E aqui são histórias de mulheres que têm os seus negócios em setores diferentes, inclusive em alguns que são considerados por essa cultura ainda mais masculinos, né? São todas gaúchas? São todas gaúchas. Aqui a gente tem uma coletânea ou de histórias de mulheres que estão com negócios aqui, né? Grossos aqui no Rio Grande do Sul. Então, é isso, assim, a gente procurou trazer no livro inspiração, e a gente pensou que a gente precisa compartilhar essas histórias dessas mulheres para que outras mulheres também se inspirem e tenham a coragem de continuar o seu empreendimento. A gente procura trazer alguma informação e conhecimento, né? E também algumas dicas de como superar desafios que se tem no dia a dia para conseguir conciliar as atividades na área empreendedora com as atividades todas que a gente tem no dia a dia. Que coisa! Então, Daniela, eu quero saber o seguinte também. A questão é uma área mais científica. A gente estava falando fora do ar antes do planetário, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo planetário. Me lembro como se fosse ontem, faz um tempo já, né? Eu, pequeno, indo no planetário e tal, para conhecer um pouco mais dessa parte científica, um pouco mais sobre a astronomia, sobre o espaço e tal. Meu filho também agora segue o mesmo caminho. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse lado, desse teu projeto, assim, também voltado para essa área. Então, a gente já percebe que as crianças, desde pequenas, elas gostam muito de perguntar, tem muita curiosidade, né? E saber sobre o céu, sobre a astronomia, né? Os planetas e com as estrelas, né? Chega lá, elas querem saber de buraco negro, de buraco de minhoca. Então, até quando o nosso projeto começou, ele começou muito focado na astronomia como um tema de motivar, porque a gente percebe que as crianças têm esse interesse, né? E aí, quando eu passei o ano passado a assumir lá a direção do planetário, a ideia foi também usar o espaço do planetário, que a gente recebe escolas de terça, sexta-feira, de manhã e de tarde. Estamos abertos aos domingos, quinzenalmente, também recebendo famílias, né? De usar esse espaço como um espaço de ciência, de cultura e arte, em que a gente trouxesse todos esses programas de extensão, que trabalham com a escola, que polemizam esses assuntos, né? Que buscam envolver também as famílias lá para o planetário. Hoje mesmo, no dia, como marcando o dia internacional, né? Da mulher, nós abrimos a programação do Meninas na Ciência, numa parceria com a escola estadual Odila Gay, fazendo uma programação em que nós recebemos jovens do ensino médio, meninos e meninas, para assistir uma programação na Cúpula e também assistir uma performance artista, artística, numa parceria com o Instituto de Artes, né? Em que um grupo que chama Elatrônicas estreou hoje, né? São jovens do Instituto de Artes, docentes e estudantes, que trabalham com música e eletrônica, né? Opa! Então, eles tiveram a Cúpula com astronomia e depois com música e arte, né? Então, a ideia é que a gente precisa expandir horizontes, né? Precisa mostrar que as perspectivas são muitas para meninos e meninas, né? Mas existe um recorte de que as meninas vão enfrentar um outro tipo de problema, diferente, né? Que bloqueia as suas possibilidades profissionais, que vão lhe dizendo que ela não tem a possibilidade de seguir determinadas áreas. E mesmo quando ela segue, isso vai, né? Seja no ambiente de estudo, seja no ambiente profissional, elas vão sendo sempre levadas a desistirem de alcançar postos maiores, né? E sempre é colocada a culpa na mulher, né? Ela não é empreendedora, ela não é líder, ela não é subliderança por causa dela, né? Porque ela quer cuidar dos filhos, né? Inclusive, esse ano agora passado, no final do ano, saiu uma pesquisa de uma consultoria europeia em que entrevistaram 200 mil profissionais de empresas, desses 146 mil mulheres, justamente para investigar a questão da ambição. Pois é, eu quero perguntar isso para vocês. Falava, você falasse agora da questão dos filhos também. Na verdade, essa distinção não deveria ser tão assim, né? Porque o homem também pode cuidar dos filhos também. Hoje em dia a gente vê muitos casais separados e tal. O homem também deixa a gente ver pais levando crianças na escola e tal. Mas a mulher tem esse estigma de, além, tem a jornada de trabalho, a primeira, a segunda, a terceira dos filhos, a do trabalho, do marido e tal. E isso é bem segmentado e cobrado, assim, na mulher. E aí, como é que fica isso também? Falava, tu falasse assim, ah, na questão de casamento e de cuidar dos filhos, e de ter a sua casa e conciliar com o trabalho. Como é que fica para uma mulher isso? Esse trabalho é bem interessante porque vai trabalhar justamente nesses estereótipos. Então, são 200 mil pessoas que foram entrevistadas, né? E o que se verificou foi que mulheres e homens têm a mesma ambição, né? No início da carreira, a mesma ambição. E que o que as leva a não seguir isso, que elas vão abandonar do meio para adiante na carreira, não é a família, não é os filhos. Mas é porque ela não tem oportunidades na empresa e porque diariamente as mulheres vão sofrer violências cotidianas no trabalho, que são comentários, são piadinhas, né? A festa da empresa, que tem um caráter muito mais voltado para uma cultura de privilegiar os homens que estão ali, enfim, acontece de tudo. Não vou entrar em detalhes aí, né? As mulheres não estão lá, não circulam nos círculos de poder, né? Mostrando que as empresas onde existe diversidade, onde existe presença de mulheres em cargos de direção, as mulheres são ambiciosas e alcançam esses locais. E mostra, né? 200 mil pessoas, não é, né? Não é 10 pessoas. Não, é. É uma base de dados imensa, né? Bem interessante. Que a vida familiar não é empecilho, não é isso que as estimula. É o ambiente de trabalho, o ambiente social. Tá aí, ó. E pensar que há pouco tempo atrás, por exemplo, né? Parece mentira, o pessoal da nova geração está vindo aqui, parece que a gente está falando exagerando, mas as mulheres não podiam sequer votar, né? Um absurdo isso. Não sei quem foi que inventou isso, mas enfim, ainda bem que desinventaram. E a questão do empreendedorismo, como a gente comentava antes ali, existe ainda relatos dessa dificuldade ainda, de fato, da mulher enfrentar barreiras pela questão, fala sério, do machismo, assim, ainda no mercado de trabalho? Ainda existe. Eu estava pensando um pouquinho também sobre o que a Daniela estava falando, né? Do trabalho que vocês fazem nas primeiras, primeira fase, vamos dizer assim, né? Ensino fundamental e ensino médio. E o nosso trabalho aqui, a gente está pegando, então, uma mulher que está formada, ou que está se formando, ou que está voltando a estudar, e que escolheu uma trilha relacionada ao empreendedorismo. Então, a gente aproveita e trabalha muito com essa mulher, outras possibilidades e outras alternativas. Tenta mostrar para ela, por exemplo, que o trabalho de casa não é um trabalho que é dela. Se ela tem um companheiro, e aí a gente discute muito isso em casa, que companheiro você está escolhendo para ser pai dos seus filhos, se você quiser ter filhos, que companheiro você está escolhendo para viver junto contigo, né? Porque a responsabilidade de criar os filhos, na minha visão, e também é compartilhada pelas outras mulheres que participam aqui, ela é tanto do pai como da mãe. Então, uma escola, quando precisa chamar os pais para falar sobre o filho, podem chamar tanto o pai como a mãe. É, finalmente vai a mãe, né? E aí vários outros exemplos, né? O dia a dia, a logística da família. Isso. Quem que dá o banho, quem que dá a janta. Isso, quem faz comida. Quem bota a dormir. Quer dizer, por que que tem que ser sempre a mãe? Quer dizer, a dinâmica da minha casa já não é assim. Eu trabalho à noite. Então, o meu marido fica em casa, deve estar em casa agora, também neste momento. Nos assistindo. Nos assistindo, assim, espero. Fazendo essas atividades, porque esse foi o parceiro que eu escolhi, essa é a minha condição de vida. E o que a gente traz nos nossos encontros e também dessas histórias que estão aqui, é que é possível, apesar de, é uma luta, né? Apesar da gente ter vindo e estar ainda numa sociedade em que, vamos dizer assim, o que se prega e o que existe ainda é um pouquinho diferente disso, que a gente se empodere, que a gente faça as nossas escolhas, alinhadas para que a gente atinja esse poder. Quer dizer, tentando voltar à tua pergunta, né? É como que as mulheres estão, se há dificuldades quando elas empreendem. Sim, há dificuldades, sim, quando elas empreendem. Há ainda esse preconceito. O nosso trabalho aqui é tentar dar voz, dar vez, dar uma escuta. O que a gente percebeu nos nossos eventos é que a gente pôde dar uma escuta. E elas puderam compartilhar, falar sobre essas dificuldades e há muita colaboração nas mulheres também, que a gente às vezes acha que não, mas há sim. O pessoal da produção que está me perguntando no ponto aqui, como é que é a mulher chefe, a mulher empreendedora? Ela é diferente do homem ou é a mesma coisa? Eu não vejo diferença. Eu acho que empreendedor é empreendedor. Talvez a mulher empreendedora tenha, se fala, né? Não tenho dados reais aqui, mas que ela, aquele, um pouco daquela fala também, que a mulher consegue dar conta de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ah, é verdade. Mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas um cuidado também que a gente sempre fala para as mulheres. A gente não pode ser mulher polvo, né? Tudo junto, fazer tudo junto. Porque aí não vai funcionar. A gente tem que fazer uma coisa de cada vez, várias coisas, mas poder se dedicar e se concentrar naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, isso vale para tudo na vida. Vale para o que você está fazendo no teu trabalho, no teu empreendimento, na tua empresa e vale o momento que você está com os teus filhos e com a tua família. Então, se você está com os teus filhos e a tua família, dedica esse tempo, esse amor, esse carinho para os teus filhos e para a tua família. Então, é um pouco disso que a gente procura trabalhar nos nossos encontros e também quando a gente conversa com as mulheres, né? Olha aí, ó. E eu queria saber, Daniela, da tua carreira, daí falando nisso, como mulher, assim. Começou cedo? Como é que veio a vocação daí para toda essa área e chegar onde tu chegasse? Então, eu... Aí tem algumas coisas bem interessantes, assim, que eu acho que talvez seja na história de todo mundo um pouco, né? E que seria interessante falar nesse momento em que a gente vive um quadro no Estado bem complicado com os professores, né? Com certeza, exatamente. Eu acho que eu sempre tive uma tendência muito, sempre gostei muito de história, literatura, arte, sempre me envolvi na escola com esses aspectos. E... Mas sempre fui muito curiosa, eu sempre tinha muita curiosidade e tinha muita curiosidade com o céu, com o movimento das estrelas. Não entendia, hoje eu entendo o que é, mas nem sabia exatamente, mas eu percebi, às vezes, tinha uma estrela, um conjunto de estrelas, Três Marias, elas apareciam na época do ano e sumiam durante parte do ano. Será que ia voltar? O que que acontece? Não ia voltar? O que que ia acontecer? Então, isso sempre teve, né? Assim, me movendo, mas eu era muito das humanas, né? E no ensino médio, eu tive uma professora de física que me despertou, assim. Ela foi fantástica, eu estudava no Julinho, toda a minha formação foi em escola pública. O grande Julinho. Estudei no IE, né? Lá no IE, em 83, fazíamos uma campanha para a reforma do telhado do IE, que está agora para se reformar também. E depois, no Julinho, essa professora de física foi fantástica, assim. A gente fez uma feira de ciências e eu me apaixonei e descobri que olhar para o céu podia ser uma profissão. E aí, fui fazer a faculdade de física, né? Como todo estudante que vai para uma faculdade de física leva um choque, né? Porque aí é muita matemática, muita física. A universidade, o movimento estudantil, o diretor acadêmico, filmes, um milhão de coisas. Mas fui seguindo o meu caminho, depois fui para a pós-graduação em física, em astrofísica, né? Mestrado, doutorado, sair para fazer um pós-doutorado. Aí a trajetória é um pouco padrão, assim, do que a gente encontra. E vivi dentro da faculdade, né? Dentro da universidade, momentos de, tipo, fazer uma prova numa cadeira de matemática e o professor, né? Dizer, bom, tu vai fazer a prova e eu vou sentar do teu lado, porque tu está indo bem. Mulher não vai bem para matemáticas, tu está indo bem porque tu está colando, né? Então, ou ele fazer a prova sentada do meu lado. Não precisa for. Então... Mulher não pode ver. Eu acho o contrário, eu acho a letra das mulheres é uma letra muito mais bonita. Eu acho que no capricho na escola, normalmente, as mulheres são realmente mais caprichosas com seus materiais. Então, como assim está colando? Não, e é impressionante porque isso foi há mais de 20 anos atrás. Pois é. E aí, eu estava comentando, né? Que a gente fez uma campanha, dois anos atrás, na URGS, replicando uma campanha das estudantes do Mackenzie, em São Paulo, a hashtag Esse é meu professor, chamando que as estudantes universitárias apresentassem frases que ouviram dentro da universidade dos seus professores. Ficou centrado na URGS e em 24 horas, 48 horas, nós recebemos centenas de frases que mostram o quadro do que nós temos cotidianamente, né? Frases. Aquelas padrão, mulher só vem para a universidade para... Para já namorado. Já namorado, né? Ah, engenheira, para ser engenheira tem que ser muito melhor do que o homem. Ah, informática. As mulheres foram precursoras na informática porque naquela época se usavam cabos que lembram varais. Então, por isso que antes tinha mulher e hoje, como não tem mais cabo, não tem mulher, só tem homens. É, frases assim, né? Massa, que coisa. Mas engenheira, a mulher tem pouca mulher, né? É muito complicado tu viver, né? Tu vem ser um espaço onde tu é vista como objeto, né? Então, os professores falando da roupa, né? Dependendo de frases ditas, né? Dependendo da nossa conversa depois, vai ser a tua nota, né? Então, assédio, né? Desqualificação, né? E a gente vai... Então, se tu vai rastreando isso desde a origem da vida escolar, tu percebe que isso começa lá nas séries iniciais. Por isso que tu vai vivendo um funil ou o que a gente chama de um efeito tesoura em que nós vamos tendo a presença dos homens, assim, nas carreiras, por exemplo, de ciência ou que estejam relacionados com ciência e tecnologia. Um aumento crescente da presença dos homens e uma diminuição da presença das mulheres. Aí vamos para as carreiras, né? Para postos de mais prestígio, seja, por exemplo, na academia, né? Bolsa de produtividade, iniciação científica, mestrado, doutorado. Tu tem uma boa presença quase igual de homens e mulheres percentualmente e vai, então, indo para mestrado, doutorado, pós-doutorado, sobe o percentil dos homens, diminui das mulheres. Vai para os cargos, né? Bolsa de produtividade CNPq. Então, tu vai chegar lá no final da carreira no topo, tu vai ter majoritariamente a presença masculina e das mulheres é minoria. Então, a gente também faz no projeto essas estatísticas, levantamento de dados, essas pesquisas para mostrar que não é mimimi, gente. Existe preconceito, existe discriminação e metade da população brasileira está sendo cerceada da sua vida profissional, das suas capacidades. Isso sem entrar em discussões sobre classe, sobre etnia, né? Pois é, eu ia te perguntar depois, realmente, como é que fez essa questão da escola pública, escola particular, classe social e tal. Mas o que será que é isso, hein, Ionara? Por exemplo, os homens, será que se sentem intimidados com as mulheres avançando no mercado do trabalho? Porque eu vejo que tem realmente ainda, tem muito, os homens ficam assim, como a Daniela falava ali, um professor ou um colega de trabalho ou um próprio chefe ou um empresário e tal, tem alguns que parece que a mulher crescendo muito é vista como uma ameaça, né? E é interessante, um outro colega, um outro homem, que pode realmente, de fato, ser uma ameaça, passa batido. Por que essa discriminação com a mulher? Será que é um ciúmezinho? Pode ser, pode ser, mas isso fica um pouco no campo de uma percepção, né? Não tenho conhecimento de algum estudo que fale especificamente sobre isso, mas a gente nota, assim, dentro dos ambientes de trabalho que a gente está, por exemplo, em cargos, né, dentro da universidade, em situações em que tu está numa reunião com outros homens e com outras mulheres e que tu faz uma proposição ou que tu faz uma sugestão e não te escutam. Algum colega ou homem do lado faz a mesma proposição, a mesma sugestão e, ah, interessante o que você falou, entendeu? Se dá mais importância. Exatamente. Então, isso já aconteceu comigo algumas vezes também. É complicado, realmente, né? Então, a gente percebe também dentro da universidade poucas mulheres com cargos de coordenação, de direção, né? Eu apertaio, é verdade. Nas funções de gestão dentro da universidade. É observado. E também nas áreas de pesquisa, mesmo nas nossas áreas que são mais de ciências sociais e aplicadas, né? Que é um pouquinho diferente, que tem, geralmente, mais mulheres envolvidas. Uma tendência, né? Uma tendência. Então, quando tu parte para cargos mais altos, esse comportamento aparece também. Aparece. Esse foi um dos aspectos que a gente percebeu ao fazer esses levantamentos que, depois parece óbvio, mas a gente só percebeu depois de fazer esses levantamentos, né? Não é só na ciência e tecnologia, nas áreas das exatas, né? Tu vai para a área de saúde, tu vai para áreas onde tu tem, normalmente, uma presença grande de mulheres, tu vai ter uma grande presença de mulheres, mas essas mulheres não estão em cargos de destaque. Elas não são chefia, elas não recebem, não são elas que são protagonistas das projetos de pesquisa que vão receber recursos. Então, esse efeito de tesoura, ele não é só nas áreas das exatas, é em todas as áreas e é um efeito mundial. Tu vai para todos os países e tu vê isso acontecendo em todos os países. Pois é, eu quero perguntar depois a questão da classe social e também da questão já aqui em todos os países, aqui no Brasil, se no Rio Grande do Sul a gauchada já é um pouquinho pior, assim, né? Pela questão aqui das características que a gente tem culturais aqui do nosso Estado. Mas antes a gente vai a um rápido intervalinho, então, mas nós já voltamos, não saia daí com o Debate TVE, um instante só. A igualdade de gênero e o empoderamento da mulher são os temas do Debate TVE de hoje. Conosco, aqui no estúdio, a professora de administração da Escola de Negócios da PUC, Ionara Reck, e também a diretora do Planetário da Capital e professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS, onde é vice-coordenadora? Vice-coordenadora. Vice-coordenadora aí do projeto Meninas da Ciência, Daniela Pavani. Bom, a gente tem aqui dois exemplos de mulheres muito bem-sucedidas e que fizeram por merecer, que tiveram que trabalhar muito, tiveram que estudar muito para chegar onde chegaram. E a gente comentava aqui no intervalo aqui sobre essa questão do papel do homem e da parceria do homem nesse contexto também. A gente falava aqui antes sobre a questão que eu quero saber, se esse estudo, Daniela, tem uma questão a ver com também de escola pública, com classe social, escola particular, se existe uma dificuldade, como é que é feito isso e como é que fica essa relação da mulher também com a questão das classes sociais? A gente está nas pesquisas, estatísticas que a gente busca levantar, nós começamos a ter essa preocupação, principalmente a partir do ano passado, em que a gente conseguiu começar a fazer coisas com o maior número de participantes. Nós não temos uma estatística local e hoje ainda os nossos levantamentos, eles não trazem essa informação de classe social, negras, pardas. Porque a gente tem trabalhado muito com bancos de dados já disponíveis, tipo o banco de dados CNPq, agora que o CNPq começa a trazer essas informações, por exemplo, de autodeclaração negra, parda, por exemplo, ou bancos de dados de academia brasileira de ciências. Mas esses espaços já são os espaços que nós sabemos que tem um viés de que quem consegue chegar lá já tem que ter uma estrutura familiar e uma origem, por uma questão social que não está vinculada às classes mais baixas, menos favorecidas. Então, no momento agora que nós começamos a ter política de cotas na universidade, políticas afirmativas, começam a chegar na universidade estudantes que vêm, que carregam também todo esse aspecto que é mais incisivo ainda de discriminação, de aspectos sociais e relacionados à etnia, raciais, e que ainda precisam entrar nesses estudos, porque é diferente. É diferente. Eu sei que eu, enquanto mulher branca de classe média, sofro um preconceito que não é o mesmo. Eu tenho amigas que são negras e que têm a mesma até condição social e que já é outro nível muito mais forte, marcante e quem dirá ainda se for para a camada mais popular. É muito pior essa situação. Pois é, interessante. E aqui no Rio Grande do Sul, será que isso é um pouco maior pela questão do gaúcho, teoricamente ser mais, teoricamente não, acho que na prática mesmo, ser mais machista, ser mais conservador? A mulher gaúcha, inclusive, ela é muito conservadora também. É, eu acho que isso também passa pela consciência da própria mulher, né? Ela também tem que mudar a sua postura, tem que se colocar de uma outra forma, porque a gente escuta muitas vezes comentários e piadas, comentários nesse sentido das próprias mulheres, né? Sim, sim. Então, a gente trabalha muito também nesse grupo para desmistificar isso, né? Para informar e para conscientizar as mulheres que saiam, que procurem sair desse olhar, sair de ter esse olhar, de se colocar como inferiores ou não capazes de empreenderem, de tocarem o seu próprio negócio, de irem adiante nas suas carreiras, né? No livro tem alguma área que as mulheres gostam mais, assim, de atuar e tal? Ou são os casos, são os mais variados? São os casos os mais variados possíveis. Eu tenho, como eu falei anteriormente, eu tenho situações de mulheres que estão empreendendo em áreas masculinas, como por exemplo, uma franquia na área de recuperação de conserto de carros, então, ela é uma empreendedora na área de conserto de carros. Tem muitas mulheres na área de serviços, né? Eu tenho as mulheres na área, no comércio também, tem também trabalho artesanal, trabalho mais anual, educação, né? Então, os mais diversos negócios, tipos de negócios e também portes de empresas. Mulheres que ainda conciliam um trabalho formal, né? Ainda estão vinculadas a alguma organização e tem um plano B, por enquanto B, né? Ou seja, tem uma carreira paralela, onde ela está empreendendo até conseguir, né? Se firmar, se firmar nessa outra situação. Então, a gente tem essas situações. São 23 histórias diversas para inspirar também, porque a gente buscou um pouco isso, né? Não queremos focar num determinado setor, num determinado perfil de mulher. Esse aspecto do dar o exemplo é uma coisa muito importante, né? Isso a gente percebe na escola, na vida acadêmica, na formação, no mundo do trabalho. Então, uma das nossas iniciativas é um programa de entrevistas que já existe há quatro anos, que se chama Lugar de Mulher. Então, quando a gente começou a ação do Meninas, a gente pensou, é preciso dar exemplos, mostrar que elas podem ocupar diferentes posições e que existem mulheres que já fizeram isso. Então, nós começamos primeiro com mulheres já bem estabelecidas na carreira, comentando das suas dificuldades, como é que elas surgiram. Mulheres na universidade e no mundo corporativo. O segundo ano, nós começamos a entrevistar meninas que estão na pós-graduação, para apresentar isso. E a nossa percepção de que essas escolhas profissionais são cada vez mais jovens, né? Depois, no ano seguinte, nós entrevistamos meninas de escolas técnicas, que têm escolas técnicas de cursos tipo mecatrônica, eletrônica, que são cursos que se imagina serem masculinos, e também meninas que são destaque em Olimpíadas de Conhecimento. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul meninas que são destaque em Olimpíadas da Matemática, por exemplo. E o ano passado, a gente conseguiu trazer também aí esse recorte. Convidamos cientistas negras de todo o Brasil a dar suas entrevistas. Foi bastante difícil encontrar, né? E transgêneras, mulheres transgêneras também, foi o foco da nossa entrevista, do nosso programa, que é uma parceria com a URGS TV, TV Universitária, fazendo isso. E a ideia desse ano é justamente ir para as outras áreas que não são de ciência e tecnologia, mas que enfrentam esses problemas também, principalmente quando tem a interface com ciência e tecnologia. Esse projeto com o Instituto de Artes, por exemplo, que a gente iniciou hoje, é justamente a música, mas a professora já trabalha esse aspecto de gênero e arte, gênero e música, e vai mostrar que na música, onde tem a interface com ciência e tecnologia, performance com audiovisual, com música eletrônica, não é um espaço de mulher. Então, a gente precisa abrir essa discussão para todas as áreas, né? Como a área de administração, enfim, todas, né? E, pois é, e a Ionara tem essa questão também lá de vocês também ensinarem, né? Terem esse, fomentar esse empreendedorismo feminino. Isso vem crescendo? Tem se notado que o interesse das mulheres vem aumentando? Sim, muito. A gente tem um ecossistema relacionado ao empreendedorismo dentro da universidade bastante forte, né? Então, a gente pode aproveitar o que já temos lá, né? Dentro da universidade tem o próprio Tecnocool, que também são, muitas vezes, áreas mais relacionadas a áreas técnicas, né? A gente tem muitas empresas do setor de tecnologia de informação, por exemplo. Uma das mulheres daqui é do setor de tecnologia da informação, uma empreendedora. Então, a gente tem ferramentas e instrumentos. E foi aí que a gente identificou, por que não utilizar um pouco desse ferramental, desses processos, desses projetos que a gente já tem lá dentro, para poder criar mais sinergia com esse grupo de mulheres e fazer elas crescerem, né? Então, os espaços dos nossos encontros são espaços para informação, para inspiração e para trazer algum conhecimento. E, principalmente, assim, tem um trabalho muito co-criado. A gente começou com um grupo de professoras, né? Eu, a Letícia e mais algumas professoras dentro da universidade. E, hoje, a gente é um grupo de mulheres, não só eu e a Letícia, mas outras mulheres que escreveram o livro ou que participaram desses eventos, que vão retroalimentando esse sistema. Então, a gente está sempre, desse livro e desses eventos, muitas outras parcerias aconteceram. De mulheres que se identificam que podem ter negócios semelhantes. E elas formatam, por exemplo, um novo curso, né? Uma nova atividade juntas, unindo dois empreendimentos. Então, isso é um trabalho muito legal. Porque, muitas vezes, as mulheres até não se sentem encorajadas também e não sabem. Eu acho importante divulgar esse tipo de trabalho, até para se sentirem encorajadas. Ah, eu não vou empreender, eu não vou fazer isso e tal, porque tem meu marido, tem a minha família. Ou então, eu vou enfrentar esse preconceito que a gente está falando aqui no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que é importante, né? Nesse sentido, Leonardo. Com certeza. Os momentos de networking, porque a gente promoveu nesses encontros um network mais ou menos dirigido. Então, a gente estimulava que elas trocassem ideias, a gente estimulava que elas se conhecessem. A gente estimulava que elas trouxessem o seu cartão de visita e falassem sobre os seus negócios. Muitas delas não tinham ainda. Mas elas estruturaram, elas se empoderaram. Elas puderam falar sobre si, falar sobre o seu negócio livremente, né? E acho que isso tem ajudado bastante, elas encontrarem alguns caminhos e algumas parcerias. O pessoal da produção está perguntando, pedindo para falar o nome de algumas delas aí. São quantas? São 20 e... Aqui nós temos 23 mulheres, né? 23 mulheres, né? A gente tem, por exemplo, a Maiara Monteiro, que trabalha, tem um empreendimento relacionado a bijuterias, né? Mas também continua com a sua atividade hoje na empresa. Ah, como tu falavas antes. A Carla, que está totalmente dedicada a uma empresa de consultoria que ajuda as pessoas a se colocarem no mercado de trabalho, né? Olha aí, que bacana. A Tatiane, que tem... E tem histórias assim, também. Eu já tentei um negócio, não deu certo, eu fechei e eu estou tentando outro. A Tatiane já tentou algumas coisas, hoje ela está com uma escola infantil e está totalmente realizada. Olha aí, ó... Tem histórias muito diferentes. Às vezes a pessoa também não consegue, a mulher não consegue no primeiro momento e se frustra e acha que não pode mais. Exatamente. E também é importante mostrar que mulher apoia a mulher, né? Acho que é outro estereótipo que a gente precisa superar, de que mulher só rivaliza com mulher. Esse espírito de que a gente precisa se apoiar, né? De que a gente não disputa, mas a gente caminha junto. A gente caminha junto para construir outros caminhos, né? É um trabalho extremamente importante, né? E a gente vê, então, que não é só esse tipo de situação ainda, a Daniela falava, não é só aqui no Rio Grande do Sul, não é... A gente vê esse comportamento, você faz esse intercâmbio aí com outras mulheres, com outros grupos de estudo, se vê além daqui também... Sim, a gente vai... vão existir vários estudos, né? Na literatura, né? De pesquisas, pesquisas em todos os lugares, né? Que vão levantar esses dados estatísticos. Esse efeito tesoura, né? Que vai jogando para fora da carreira as mulheres em todas as áreas, né? E esse aspecto de que mesmo onde eu tenho uma prevalência de mulheres na área, elas não vão ocupar os cargos de liderança. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, em todos os lugares, né? E a Europa vem fazendo, tomando algumas iniciativas para tentar superar esses aspectos. A ONU vem desenvolvendo projetos bem importantes também, né? Então, porque isso não é um fenômeno local, né? É um problema de uma cultura, de um sistema sociopolítico-econômico que a gente vive, né? Que fez essa separação social do que é a mulher e do que é o homem, né? Os seus papéis, os seus trabalhos. Isso vai impactar na vida de todo mundo, né? E esse estudo é relativamente novo, assim, eu vi o que a gente comentava ali, tu falava sobre a questão da classe social e tal, que ainda não tem tantos dados, mas vai ser, vai ser, está sendo alimentado. Esse estudo é recente, daqui a um tempo vai ser daí um grande apanhado, né? Com certeza. Um instrumento importantíssimo, porque está começando agora, né? Sim, e é importante, assim, que em cada local, né? Em cada país ou em cada estado, como nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, tu vinha falando, será que a gente aqui, né, é mais machista, é mais machista? A gente faça esses estudos trazendo os dados locais, porque, claro, existe um macro de ações macro que tu precisa desempenhar, políticas de Estado, políticas públicas, né? Mas aqui não se tem muita informação. É, mas tu precisa ter essa realidade para poder pensar quais são as alternativas, né? E voltando só um pouquinho do que a gente estava comentando no intervalo e falando dessa questão da relação das mulheres, né? Acho que também tem um aspecto importante quando a gente começa a discutir o papel da mulher, né? Na sociedade, na família, é proporcionar ao homem uma nova possibilidade de ser, né? Pois é, a gente comentava da ameaça da mulher ao homem que se sente meio acuado, de repente, assim. É, mas, né? Então, o homem pode chorar, o homem pode curtir os filhos, né? Pode ter essa experiência que a mulher tem, né? Pode cozinhar, pode se colocar de uma outra forma, se pensar a sua masculinidade de uma outra forma. E isso só contribui para a gente construir uma sociedade, né? Que seja mais harmoniosa, que seja mais solidária, né? Que pense no bem-estar, não nas disputas econômicas, né? No lucro que a gente vai ter, enfim. No salário, sabe? No salário, né? Tem homem que diz assim, a mulher começa a ganhar vários, assim. A mulher, se está com uma companheira, ela começa a ganhar mais. Eu não sei, eu vejo assim, olha, não tem um problema. Que bom, que bom no mercado de trabalho do jeito que está. O meu disse que vai parar de trabalhar e vai cuidar de casa, assim, se isso acontecer. Por quê, né? Essa preocupação, tem essa preocupação, assim. Imagina uma mulher empreender, que é isso, vai virar empresária, vai ficar rica e daí como é que eu fico? Vai me deixar depois? Olha, eu não passo por essa situação em casa, graças a Deus, assim, porque... E tua mãe, tu falava também de dois meninos, né? Eu sou mãe de dois meninos, então, assim, isso também a gente procura passar para os nossos filhos em casa, né? O meu marido cozinha, os meus filhos estão em volta cozinhando com ele. A organização da casa, eles já estão aprendendo desde agora. É uma realidade que não foi a minha, obviamente, né? Ah, olha aí, óbvio, que interessante. Eu venho do interior, tem uma outra questão. Eu só me lembro da minha mãe dizendo assim, tu não vai depender de homem. Ela me dizia assim, tu vai estudar, tu vai trabalhar e ter o teu dinheiro. Sabe a senhora. Porque ela teve uma outra condição, né? Ela não trabalhava, o meu pai trabalhava, ela estava em casa cuidando da gente. Era uma outra condição, um outro contexto. E isso ficou bastante impregnado em mim, talvez. E hoje eu tenho uma outra condição dentro de casa. E é esse exemplo, é essa minha fala, é o que a gente... E das outras mulheres que estão no livro, é o que a gente procura trazer, apesar dessa estatística não tão positiva, vamos dizer, que ainda é a realidade do mundo todo e ainda é a realidade do nosso estado e da nossa cidade, né? Eu acho que uma mensagem, talvez, que a gente pudesse... Que o nosso grupo, pelo menos, trabalha muito desse empoderamento de uma maneira positiva, desse buscar fazer essa transformação através das nossas ações hoje. Não adianta a gente chorar o que foi antes. A gente tem que buscar uma transformação hoje. E essa transformação vem desde iniciativas como a da Daniela, por exemplo, né? De trabalhar com as crianças e com as famílias, mas também com quem já está no mercado de trabalho, com quem já... com as mulheres, vamos dizer assim, que já estão... Que passaram, que viveram um outro contexto, mas que ainda tem tempo para elas se posicionarem de uma outra forma e não aceitarem o que vem de fora. O que impõe para ela como uma questão cultural, é difícil. Claro, vai ser difícil. É, não é tão difícil. Mas abriu caminho, né? Abriu alguns caminhos. Abriu alguns caminhos. Eu acho que abriu alguns caminhos e dar algumas alternativas para ela tentar fazer essa mudança nela e no contexto mais próximo, né? E eu achei interessante o que a Daniela falou também, Daniela, a questão de uma maneira positiva. Porque também não se pode criar uma guerra também entre os gêneros, assim... É que não se trata de uma disputa entre homens e mulheres, né? Exatamente. A disputa é em outro nível, não é essa a disputa, né? A disputa não é entre homens e mulheres, mas é o que nós queremos da nossa sociedade, né? Que sociedade nós queremos? Que relações humanas nós queremos estabelecer, né? Por que não desenvolver, não construir uma sociedade em que homens e mulheres possam desenvolver todas as suas potencialidades, né? E que se permitam viver isso, né? As mulheres que gostam de coisas que são consideradas mais masculinas, os homens que gostam de áreas profissionais que são consideradas mais femininas e se frustram porque tem todo um aspecto, né? Mas tem isso. E que isso não tem nada a ver com masculinidade, com ser homem. Uma outra questão de sexualidade de gênero, outro debate ainda, né? Então, a gente precisa enxergar que isso é para construir um espaço, uma sociedade para se viver em que as pessoas possam se desenvolver. E se desenvolvendo, elas desenvolvem o seu país, o seu estado, a sua cidade, né? A gente precisa disso. É, não, e tem isso também, a questão da área interessante. Aqui o Renara falou sobre a questão das mulheres empreendendo na área de veículos e tal. E o contrário também existe. Agora, a gente falava aqui a questão do homem cozinhar, a questão do homem... Até existia um preconceito das próprias mulheres. O homem, por exemplo, entender de sapato feminino, entender de roupa. Às vezes, até as mulheres só olham com uma cara assim, né? Meio estranho assim, mas que eu gosto, mas eu gosto de ver vestido na mulher, independente de qualquer situação. Mas se tem essa questão, ah, isso é para a mulher, isso é para o homem, né? Também tem que parar um pouco isso também, né? Não, é, para quê, para quê, não? E aí, se sentir, o homem se sente ameaçado na sua masculinidade. E como eu falava, pela parte da mulher também, pode ser abrir os espaços no mercado de trabalho, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, mas sem aquela... Continuando mulher, continuando feminina, continuando, né, tendo a sua essência, e só que buscando essa questão do respeito, né? Tem uma frase, falando em mensagens, né? Que eu acho que exprime muito bem isso, né? Que vai dizer assim, que a gente consiga construir por um mundo em que sejamos socialmente iguais, ou seja, né? Os papéis, os espaços sem discriminação, com mesmas oportunidades, né? Humanamente diferentes... Porque somos... E totalmente livres. Ah, isso. A Rosa Luxemburgo dizia, Luxemburgo dizia isso, e eu acho que... Define muito. Define muito, né? Define muito, porque nós somos diferentes. Não é uma questão de tornar igual, né? Não é? A igualdade não pode discriminar, não pode ser pelas nossas diferenças que tenhamos oportunidades distintas, né? Em função das nossas diferenças, não, né? As nossas diferenças, elas nos qualificam, elas não têm que nos desqualificar. Exatamente. E aqui, a Ionara falava que é do interior. Aqui, impressionante. Eu sou nascido e criado aqui em Porto Alegre, mas é impressionante a mulherada que vem para Porto Alegre do interior do Estado. Eu não sei onde vai acabar as mulheres do interior do Estado, porque de cada 10, 11 são do interior do Estado. E no interior, eu acho que essa situação ainda, na geração anterior à tua, como as mulheres, a fulana chegou aqui, a fulana se separou. Meu Deus, ninguém sentava numa festa com aquela mulher, porque a mulher era uma separada e podia sofrer, podia ser ameaça para até, né? Que isso, separada, imagina. E trabalhando, olha só, chega depois do marido em casa. É a minha situação. É, mas de novo, não é? É, exatamente. Eu acho que mudou também no interior, né? Eu tenho contato, assim, a minha família continua no interior, então a gente ainda percebe algumas questões nesse sentido, mas ainda tem muito caminho pela frente, né? Tem muito caminho para mudar isso. E eu li, essa semana, o depoimento de uma fala de um homem famoso, né? Dizendo que, famoso e bem posicionado, né? Um empresário, dizendo assim que ele, que para um casamento dá certo, quando um está brabo, não está bem, o outro tem que se acalmar, quando o outro, a mulher está, né? Enfim, para a gente poder, um outro tem que se acalmar. E que, em uma certa ocasião, a mulher dele pediu para trabalhar nas empresas que ele tinha. Opa! E ele disse que não, porque ele ia trabalhar e ela ia ficar em casa cuidando dos filhos. E foi isso, então, que ele achava importante que a mulher tinha que, a responsabilidade da mulher, esse cuidado com os filhos e um monte de gente comentando assim, ah, fantástico, maravilhoso, isso tem que ser. Eu pensei assim, por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser? Quem sabe as empresas desse homem não seriam muito mais desenvolvidas se ele tivesse deixado a mulher trabalhar e os filhos também, né? É essa questão que ainda aparece. Ela pediu, né? Ela pediu, quer dizer, ela não teve escolha. Eu acho que a mulher tem que ter, hoje em dia, ela pode escolher. Se tudo bem, se ela quiser ficar em casa, que ela fique feliz em casa. Isso, também não tem problema nenhum. Mas a sociedade precisa também da mulher mais atuante. Precisa da mulher na ciência. A gente precisa de diversidade, né? De diversidade no ambiente de trabalho, né? Uma outra pesquisa, uma outra pesquisa que eu ouvi também essa semana é que em cargos de gestão, o ideal para que a gente tivesse inovação dentro das organizações é que mais, a gente conseguisse ter pelo menos 20% de mulheres ocupando cargos de mais atuante. Não se tem isso? E não se tem isso. Não, não, é 10%. Sério? Saiu essa semana, eu acho que foi, se não me engano, foi do Diese. Não me lembro quem trouxe a estatística. No Brasil, é 10% a presença de mulheres em cargos de liderança no mundo corporativo. Nossa, eu não sabia que era tão pouco assim. Eu não queria resolver isso aí. Eu fiquei conhecendo uns dois anos atrás, uma consultoria e um projeto que é Mulher 360. Que é uma consultoria para empresas que buscam estabelecer a diversidade, a presença de mulheres, né? Como CEOs, né? Em cargos de liderança. Esse é um movimento, tem também uma política da ONU para isso e as empresas, né? Se associam e tem que cumprir certos parâmetros, né? E aí, a gente trouxe até a responsável aqui para Porto Alegre para um seminário na URGS, em que a gente foi discutir feminismo e a situação da mulher na universidade e no mundo corporativo. E a gente foi perguntar, mas por quê, né? Por que tem empresas interessadas? Porque os seus diretores acham que é importante a presença das mulheres? Elas não. Porque na crise de 2015, por exemplo, né? As empresas em que tinham diversidade e presença de mulheres, mesmo na crise, tiveram lucros 20% acima das demais. Opa! E o identificado é a diversidade, a presença das mulheres, outros olhares, outra maneira de ver, outra maneira de administrar, propicia gerar lucro. Então, até para quem vai numa situação, né? Bem, não, vamos, estamos no mundo capitalista, me interessa lucro bom, né? Tem que considerar. Então, para ti, capitalista, conservador, tu está dando um tiro no teu pé, porque tu não está perdendo dinheiro. Diversidade é fundamental. Olha, infelizmente, nosso programa já está chegando no final. Agora que o papo estava ficando bom, a gente tem cerca de dois minutinhos. Eu vou pedir, então, umas considerações finais. O que a gente pode deixar para as meninas, para as gurias, como se diz aqui no Estado, de casa, da questão do empreendedorismo, Anália? Eu acho que é um pouco isso que eu já comentei, né? A coragem de fazer a mudança, a busca de informações, a busca de parcerias, né? A busca por encontrar ambientes em que possa se sentir à vontade para tocar esse teu projeto, mesmo que tenha só uma ideia. Porque a gente trabalhou com muitas mulheres que estavam, eu não tenho meu negócio ainda, mas eu tenho a ideia, não tenho muita certeza, preciso modelar um negócio, não conheço o mercado, não tenho dinheiro, né? E esse, sair de casa, vamos dizer assim, para buscar espaços onde tu possa te relacionar e também conhecer outros projetos, outras iniciativas, outras pessoas que com certeza tu vai encontrar algum parceiro, alguma pessoa, algum outro projeto, alguma outra empresa que vai complementar aquilo que tu busca. Muito bem, muito bem. Por favor, Daniela, um minutinho. Bom, quero agradecer essa oportunidade. Eu vou aproveitar esse minutinho para divulgar uma campanha que nós estamos lançando hoje, que é uma campanha que foi lançada no Facebook do Meninas na Ciência, que é a hashtag Esse é meu colega. Assim como a gente teve, Esse é meu professor. Esse é meu colega. Esse é meu colega. A gente quer levantar as frases, tanto ditas para meninos ou para meninas, para homens e mulheres, dos seus colegas, né? Que carreguem esses estereótipos, esse machismo, essa violência cotidiana, porque foi muito educativo quando os professores e professoras da universidade, porque também houveram professoras a fazer, falar frases machistas, leram as suas próprias frases, né? A gente precisa perceber esse machismo do dia a dia e enxergar essas frases e perceber isso no nosso cotidiano é uma coisa também importante, né? Então, convido todos e todas a participarem da nossa campanha, hashtag Esse é meu colega, na página do Facebook do Meninas e, bom, acho que o momento é da gente construir um outro mundo e, para isso, homens e mulheres precisam andar de braços dados. Muito bem. E o Planetário continua lá. E o Planetário continua lá. Dia 11, agora, domingo, abre a nossa programação para o público. 16 horas, programação infantil. 18, programação adulta. E dia 25, temos uma programação especial com telescópios e observação do céu, para comemorar a entrada do outono. Muito bem. Ionara, muito obrigado pela participação. Daniela, gurias, parabéns. A casa está sempre aberta aqui. A gente viu belos exemplos aí de mulheres, então, que ralaram muito e que chegaram lá. Mas, infelizmente, o programa está chegando no final. O Debate TVE vai ficando por aqui. O programa volta amanhã para discutir a crise econômica do município, que já vem afetando a ação pública no segmento cultural aqui de Porto Alegre. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.